Bora que tão, mais um videozinho de Firefighter 3 Agora a gente vai lá na casa do... Do doutor Ele falou que vai estar com uma amiga nossa lá, vamos ver o que que é né Deixa eu ver aqui, vamos ver no mapa Ó, fica meio longe cara Fica meio longe, eu vou aproveitar que eu vou pra lá Já vou tentar mexer nessa antena ali Vamos ver se dá né Espero que o áudio aí esteja bom tá Aê, mais uma que vai ser liberada, rapaz, maravilha Beleza Pra onde que eu vou ir agora? Aperto o mapinha Seleciono a casa, olha aí agora que beleza Já Ah, deu uma melhorada boa Opa Beleza, aqui não dá pra passar não é Tem portão aqui ué Casinha do doutor Maneiro Sai pra cá Tá Tá Oh porra, tá doido é Do nada mano Do nada mano O púrpulo vai te dar um descanso em um dia de A Tudo é excelente, realmente Oh, não as rosas, não as não, eles vão vir aqui também O púrpulo vai te dar um descanso em um dia Bem, isso é, Dr. Earnhardt aqui Ou em e não, como o caso pode ser Sim, eu sou Jason Dennis disse que você poderia me ajudar, mas você encontrou um dos meus amigos Um dos seus amigos? Eu estou, uh, misturando um pedaço depois de hoje O que? Ah, achou que eu tava falando de droga, velho Tem cara de drogada agora rapaz, qual foi? Como é que você me fala um negócio desse? Eita Só usei polhão, hein Bananona Vamos lá, vai Bagunça que tá aqui, velho, olha isso Cara, só lê jornal e fuma Que isso, mano E aí, olha aí, ó She's burning up Yes, of course When I found her, she had cut her arm Which in itself would be no cause for alarm But she had cut through a field of anti-aris toxicaria Opus trees Highly poisonous latex I have been administering an antidote Each hour I'm afraid that another dosage may be required I did just examine the box It's empty Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain Cruise the cliffs To the west Thank you, doctor I'm sorry for the rush Nothing of it A girl must live You and me both Tá cuidando dela Fechou a porta, sou tarado Qual foi, mano? Ah, certo Esse cara, né Esse cara tá estranho, hein Esse cara tá estranho, hein Beleza, pra cá Tem uma pontinha branca aqui A gente pega, né Diferente Tem um bode por aqui, não? Se ele tivesse bode aqui, mano Já matava um monte Um monte assim, né Só dois Porque é o que eu preciso Acho que não vai ter, não Essa região aqui não tem Uma pena Porca O que mais tem aqui? É Como é que subiu nesse negócio? Só passei do lado, mano Estas cavernas não estão do oeste É, fica só pra baixo aqui Ah, ele não mencionou que a caverna tá submersa É Filho da mãe, vê Não tem um tubarão, tá bom Olha só onde fica o negócio, mano Que agonia, velho Cruz, credo Ainda bem que o cara nada muito, hein Se não, mano Esse doido doido melhor saber o que ele tá fazendo Ah, um salto de fé Um salto de fé Nossa Partiu Poxa, sobe, rapaz Que isso Essa água não acaba mais Pra onde que é? Ah, aqui Beleza Até agora tá de boa Filho dos fogos Ih, caramba Uou O que do diabo? Já era, mano Já começou a se drogar Já aí, ó Isso é novidade, né? Esses cogumelos soltaram alguma coisa, ó Já ficou todo esquisito Eu prefiro os gemelhos Prefiro os gemelhos O que ele tá falando? Ah, ele deve tá lembrando alguma coisa Vai O que que houve aqui? Cuideira, mano Ih, caramba Tá todo viajando já, mano As plantas mexendo O que com o resto do nosso vacaço? Eu pensava que podíamos falar sobre isso Como os homens Eu acho que ele se drogou um pouco aí, né? Ah, nós estamos em Bangkok juntos e eu não acredito quão bonita você é Pô, caramba Me assusta Que doideira, mano Doutor Earnhardt? Olá? Viagem, cara Olha isso Por que você está com medo? Você é um natural, meu Deus Grito? Conheciado Caramba O quê que houve aqui, mano? Aqui eles estão! Não, que doideira, não quero voltar aqui mais não. Wow, quanto tempo passei lá embaixo o dia todo? Cheio das gaivatinhas aqui, ó. Beleza, só... só levar um negócio pra ele agora, pra ele fazer o antigo. Ah, Jason, foi uma surpresa. Eu peguei um par de notas altas desde que você foi embora. Oh, sim, e a garota agora está se sentindo. Terrible fervor, mas... O que eu fiz com os hambúrgueres? Oh, sim... Eu acabo com eles. Eu tenho os hambúrgueres. Delicioso. Diga-lhe comigo. Eu preciso um par de minutos para preparar a medicina. Vá ver com ela. Beleza, deixa eu ver como é que ela está então, né? Vamos entrar aqui. Ah, ela está acordada dessa vez. Como você está se sentindo? Você saiu de fora, é assim que eu estou se sentindo. O Dr. é uma verdadeira viagem. Oh, ele está... Oh, ele está... Oh, ele está muito bem, de fato. Ele me levou aqui. Ele me levou aqui. Escapede do convoy. E então, quando eu passei, eu me salvou. O Dr. me salvou. Eu estou feliz que você fez isso. É muito difícil. Parecia de perder. Estou me esionando. Estou feliz que você estava acontecendo. Meu Deus. E eu... Estou... Estam tão, tão sorte. Est страдando. Então é tudo? E... E o seguinte? Você vai estar bem? Eu tenho que falar com o doctor sobre os outros. Você está certeza? Vá. Jason, quem que fez isso, quem que matou o Grant, deveria estar morto. Oh meu querido, ela me mandou matar o cara. Eu não vou falar com você. Meu próprio nome? Eu quero saber, você vê. Não pense nada disso. Três dos meus amigos e meu pequeno irmão estão morrendo. Quando eu os encontro, posso lhe trazer aqui? Absolutamente não. Eu não consigo conseguir ter o capitão Vasco aqui. Os meus amigos são produtos de mim todo o tempo. Então, esse é o lugar mais seguro. Ele não vai achar para eles aqui. Por favor, doctor. Deixe-me trazer o resto aqui. Eles vão morrer, se não. Os meus amigos. Agnes. Como eu posso te refusar? Porque eles podem ficar. Seu cara é meio doido, hein? Deve estar confundindo ela com o outro homem. Apenas ter uma dose double... ... para calmar as minhas ervas. Eu vou encontrar. Espera aqui, bem? Tudo bem, eu quero encontrar os outros. O Melo nas profundezas, concluído. Sim, sim, ela está bem. Obrigado, Denis. Você fez isso acontecer, não eu. É a sua vitória. Onde estão os outros? Tem uma maneira que eu posso procurar por eles? Alguma coisa para me ajudar a encontrar? Você sabe, Jason, os piratas usam um satélite para comunicação sobre o Medusa. Você poderia entrar no Cameroon e ouvir sobre o signo. O que é o Medusa? Um navio que foi pechado, Nebai. Com os piratas guardando ele. O passado do guerreiro, Jason. Traine seu corpo e sua mente vai seguir. O Tatao vai te trazer mais perto. Eu acho aí os bode para eu estar fazendo os negócios, né? Para eu estar conseguindo ter mais armas, né? Porque está chato, né, cara? Olha isso. Olha aí, só tenho isso, cara. O legal é pelo menos ter duas, né? Acabou a bala dessas só com a pistola. Mas não é isso. Até a próxima aí. Falou.